Será que o casal Alegrete e Cunhã, Cunete, o casal Cunete, vai vingar? Matheus já estava avançando as conversas ali com a mãe da Cunhã. Dona Jaqueline, é um prazer lhe conhecer mesmo a distância. Sei que vivemos algo muito intenso lá dentro, muito rápido, mas muito legal. Agora saindo e vendo toda essa proporção que está tendo, se a senhora liberar, eu poder ficar mais pertinho da sua filha. Aí a Jaqueline, ô meu Deus, e a Isabela, ele é muito fofinho. Aí o Matheus, a gente tem muito o que conversar aqui fora, é óbvio, mas imagina uma Cunhã-tã dessa do meu lado. O possível casal ficou de conversar aqui fora para pontuar como eles vão seguir. Afinal de contas, né gente, tem um fator aí geográfico, eu já falei para vocês, né. A Cunhã está lá no norte. Amazonas. Manaus. O Matheus está literalmente no sul. O amor não tem fronteira, segundo o Junogueira. Mas tem uma distância no caso, de mais de mil quilômetros aí no caso. É bem mais de mil quilômetros. É o quê? Uns dois mil quilômetros? Para a gente ter uma ideia, mil quilômetros tem de Porto Alegre. Nossa, então, quantos quilômetros são? Galera, galera do chat da live, dá uma moral para o Diego aí. Quantos quilômetros é? Não tem computador, não tem Google. Dá para pensar, então assim, Google, aí tu pesquisa. Então pesquisa praticamente dificuldades. Distância, distância... Porto Alegre. Manaus. 10.643 quilômetros é mais longe que São Paulo, Texas. Mais longe que São Paulo, Texas? Sim, porque eu quando eu não vou para o Texas eu andei 10 mil quilômetros também. Tá, mas é porque aí você foi pelo mar, né. Então você é São Paulo. 10 mil quilômetros. O que dá 7 horas de avião, disse Elaine... Gente, São Paulo a Dallas é 8.200. São Paulo a Dallas é 8.200 quilômetros. Do Rio Grande do Sul a Manaus é 10 mil quilômetros. É. E o que na prática faz com que eles parem em Brasília, tá, gente? O avião não consegue fazer esse voo direto. Então... Não, e detalhe. A gente não pode esquecer que ainda tem a Alegreta, que é na ponta do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. É. E aí tem que pegar um ônibus ou uma van. Ou seja, sai de Alegreta, vai para Porto Alegre, pega um avião, para em Brasília, sobe de novo em Brasília, vai para Manaus e chega na Cunhantantã. Olha o caminho que o Alegreta vai fazer. É distância pra caramba. Esse relacionamento vai ter que... Leva mais tempo. Que loucura isso, né? Que loucura. Demora de 5 a 6 horas. Alegreta são 6 horas até... Peraí, então de Alegreta até Porto Alegre é 6 horas? Eu botei de Porto Alegre. A gente botar de Alegreta a Manaus, aí é mais... É, Alegreta pra Manaus aí ferrou, porque 6 horas, mas 7 horas de voo são 12 horas. Então, para o Alegreta ver a Cunhantã, ele vai gastar 12 horas, isso considerando o melhor cenário. 12 horas. Ele vai gastar mais de um dia, tá? Ele vai gastar um dia, mais de um dia. Aeroporto Alegre, Manaus. Meu Deus, impressionante, impressionante. Não tem aeroporto no Alegreta ou, Fernanda, ele tu forçou, né, gata? Não tem. Não tem, mulher. Alegreta... É, Alegreta é interior e mesmo que tivesse, o aeroporto é um aeroporto de avião pequeno, não é aeroporto de avião de grande porte, né? O mundo está de 4.500 km de Alegreta a Manaus. É, então tu jogou 10.000 km, assim, foi na raça. Ah, mas tu botava tudo isso, até se é Porto Alegre e Manaus, daqui a pouco vai pelo cantinho, entendeu? Ah, entendi. Aí vai pelo cantinho da Bolívia, dali. Ah, boa. Se tu vai em Porto Alegre, daí tu vai por aqui, e aí faz a volta no país, entendeu? Sim. Ó, eu sei que o valor do voo de Porto Alegre para Manaus é 9.000 reais. 9.000 reais. É. Para comprar, assim, daqui a umas 4 semanas, 1 mês, assim. É, mas eu acho que o Matheus vai passar para São Paulo e a Cunhã vai morrer em São Paulo também. É, eu acho que eles vão passar uma temporada aqui em São Paulo. Passar uma temporada em São Paulo. Tanto a Cunhã quanto o Alegreta. Acho que é isso que vai acontecer. Vamos ver, né? Vamos ver. E aí, você tipo casal, conta para mim que eu quero saber.